Amor, sabe quem soltou o anjo? A Receita Federal! Quando eu vejo caminhas comprinhas internacionais foram liberadas da alfândega e já tá a caminho do seu endereço eu fico louca, eu fico passando mal, eu fico sem dormir eu fico elétrica, eu fico doida Rafa, o que você comprou? Vou mostrar tudo pra vocês primeira coisa, esses cílios ai, Rafa, tem cílios pra vender no Brasil não interessa, eu crio um cílios assim, ó isso aqui é cílios internacional isso aqui é produto, tipo assim, ó o pelo é gringo, ele não fala português comprei esse óculos aqui de lente amarela pra criar um conceito ai, que conceito que é? abstrato, nem eu sei explicar agora, a melhor parte joias de vovó tem uma marca no Brasil que ela é caríssima só que eu não vou falar nome que eu não quero receber processo aí eu comprei esse colar só que que eu pensei em fazer tirar essa corrente aqui, ó que isso aqui é cafonice ó, e passar uma fita de cetim que ela vai ficar bem, ó é um corpo de uma mulher comprei um bracelet joias de vovó heranças que ficaram pra mim eu amei esse bracelete olha isso ó chique e comprei também comprei também outro bracelete desse porque eu comprei dois, né só que um eu perdi bêbada que eu fico lockdown aí, ó eu acho super estiloso e sabe o que eu comprei também? aí eu também já não tenho noção e como eu não tenho noção de uma galinha eu comprei xixinha comprei muita xixinha ó chega de perder xixinha chega, ó festinha da uva da xuxa, ó made in china eu comprei também um sapato uma ratoeira só que tá parada lá na alfândega aí eu vou ver se vai soltar o anjo ou se eu que vou ter que soltar o anjo eu já amei esse colar eu vou arrebentar ele aqui vou arrebentar aqui, na verdade e aí eu vou deixar só a base deixa eu arrebentar esse aqui também eu vou deixar só a base assim, ó aí o que eu faço? eu passo uma fita aqui e outro lado desse lado aqui aí eu prendo e vai ficar assim, ó o povo vai achar que é coisa cara mas foi 15 conto eu comprei esse aqui também só que era mais bonito na foto só que eu não vou nem falar muito que eu também sou igual ó parece uma capa de botijão nossa, na modelo tava tão eu não sei se não é eu que tô entregando gente, ficou horrível sabe o que a gente precisa falar também? sobre a frustração de não conseguir segurar um look porque você vê essas coisas diferentes na cabeça de uma modelo na foto da hora que você vai comprar a pessoa tá linda e impecável se você colocar isso aqui na cabeça da Sabrina Sato ou da Maulo Borges elas vão entregar conceito e estilo você coloca na minha cabeça eu tô parecendo um tonhão então assim, ó é triste você não conseguir segurar um look você ver, você visualizar numa foto e quando chega na vida real você entrega isso tá chique? tá estiloso? não, tá um tonho então a única coisa que eu me decepcionei foi isso ah, é porque é feio? não foi porque a modelo não segurou o look isso aqui eu já amei já, ó achei que entregou uma coisa, sabe? no Rafael vai ficar feio mas na Nenvem eu acho que ela vai servir chegou esse aqui só que ele não é americano é recebidos do Brasil ó, é daquela marca Principia que eu quero descobrir o que essa marca tem se é Pacto porque todo lugar que você abre é 15 coisas de Principia na tua cara e eu vou testar e eu já tô pronta pra... onde que abre? aqui ó, mandaram duas caixas e eu gosto de marca assim que solta, solta que não tem miséria ainda mais com skincare ó, me mandaram esse aqui, ó tá, meu amor que vai ter kits e mais kits acabei babando olha que chique bicho, eles soltaram o anjo ó é produto pra mais de meses de cara que delícia inclusive, quem já usou alguém já me indica os melhores? a Make é uma marca com senso que pensa nas calças vão me mandar aqui, ó shampoo anti-queda quebra redução de cabelo e perda de volume amo que eu tipo assim te humilha mas pra te exaltar depois esse aqui é um condicionador anti-queda mandaram um gel de limpeza chique um creme calmante eu bebo, tá? vamos lá me mandaram aqui esse aqui usaram capilar eu sempre leio o que vai na formulação eu sou formada pelo tiktok esse aqui é bom niacinamida e zinco eu tenho um parecido com aquele da The Ordinary que eu sou viciada é serum facial esse aqui é composição de ácido hialurônico vitamina B5 luxo me mandaram esse aqui que é pra área dos olhos pra bolsa e é bom porque é cafeína ácido trananexâmico que é mara e ácido ferúlico gosto olheiras, bolsas tonalidade e textura regular perda de vista nossa, tudo que eu tô mentira minha pele tá perfeita não vem querer fazer graça também não ó quer falar que eu sou feia pode falar mas amoralha essa pele eu sou louca eu sou noiada com skin care bom, hoje foi dia de soltação de anjo amo muito é e hoje tem aniversário da Maísa daqui a pouco eu vou descer e nem venho como eu sei que vocês é boca de sandália já tô separando umas coisinhas pra dar pra vocês ó, tem a gavetinha aqui de vocês, tá que tá bem recheada por sinal já tem aqui dentro eu vou deixar encher, tá cílios tem batom da MAC tem perfuminho aqui um body splash tem protetor que chegou hoje esse aqui que é um serum capilar que é mara e um creme de hidratação antes de colocar mais coisinha pra vocês tem essa máscara da Sephora tem esse produto aqui que é pra tirar cheiro sabe quando você sai aí você for em ambiente que tá com cheiro de cigarro esse aqui tira meio que um produto pra tirar esse cheiro aí eu coloquei esse creme da Shiseido tudo coloquei esse aqui também que é um cleansing oil gente, sempre que chega recebidos aqui em casa eu gosto de compartilhar com vocês a sensação de chegar recebidos então eu pego algumas coisas pra mim separo umas pra vocês e vou montar uma gavetona e no final eu mando sempre pra uma seguidora enquanto isso eu tô preparando um caldo de cocô ali derruba, tá? ó frango desfiado uns vegetais a consistência não tá muito das melhores mas daqui a pouco ela endurece na força do ódio vim pegar meus florais que acabou de chegar também, ó eu já tô no nível de floral que eu não tô nem mais usando conta gota eu já tô pingando num pano e bafurando pra cair pra trás gente, como eu não tenho senso ficou grande no meu olho então vai para seguir moras dia de entregar beauty porque se você quiser feia vem aqui na minha casa não precisa nem tão longe é só abrir os stories claro, eu quero beauty eu quero rosto quero quebração eu quero contor eu quero iluminação quero delineado duplo pálpebra, brown, luz sobrancelha, brown, lamination dois cílios dois cílios embaixo em cima esses negócios ai, Rafa tem que fazer uma maquiagem de clean girl gente, clean girl pra quem é bonita nós que é feia é repoco é assim pesadão pesadão Alexa tocar música pra eu me sentir bonita atraente desejada sexy sensual poderosa e bela claro aqui está o mix personalizado para você tá amor, e olha a música The We Can't Die For You acabou meu Alex já está entendendo tudo a partir de agora ela já muda de personalidade a partir de agora já é outra pessoa acabou acabou Tchau, tchau 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 Tchau